Música Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder, mata E tu, também Também Tu gosta de morder ou de chupar? E tu, também Também, e o pessoal da rua que já sabe bem? Vai Vai Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaceira, vou beber, rapariga Eu vou dançar a piseira e arrastar uma novinha Pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder, mata E tu, também Também, e o pessoal da rua te recebe bem? Vem E o nome dela é Lili Tionich Bora, Vicente Almeida Bota a vaga pra fora, meu gordinho A perspectiva o fim de semana, vai A perspectiva o fim de semana, vai A perspectiva o fim de semana, vai A perspectiva o fim de semana, vai